Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos novamente na nossa prospecção litorânea Vamos nessa galera, mais uma aventura Vem com a gente Nossa senhora galera, vamo lá Vem cá Vá De primeira gente De primeira Olha a coisa Ah, soltou a perna aqui Olha galera, falta de sol Nossa primeira chave de hoje Ele tá novinho gente, só tá faltando a perna aqui Acho que a pessoa de repente colocou no short, no biquíni Aí soltou a perna e ele caiu, perdeu Bonito galera Olha só Nosso primeiro de hoje Vamos lá, vamos continuar O que você falou galera? O que você falou galera? Já vai! Já foi isso, mas eu acho que não Tá batendo daqui Lixo, né? Vamos juntando pra jogar depois, pessoal Tá vendo o combate? Tá aqui Saiu, saiu, galera Soltou agora Prendedor de cabelo, gente Bonito, danado Já soltou algumas pedrinhas Devido a marizinha Ó, galera Bonito Geralmente o pessoal fica por aqui Pra tomar uma cervejinha Aí é comum, pessoal, perder coisa nessa área E deixar lixo, né? Infelizmente Vamos nessa? Mais um Ó, pessoal, como eu falei pra vocês Muito lixo, gente Recolhendo Depois a gente olha fora Carabozinho Continua, galera Ó, saiu, galera Coedinha Essa tá novinha Perdida recente, ó Um real, gente Olha só Tá novinha, gente Olha só Não sofrou nem a ação do tempo Beleza? Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô descendo, galera. Tá opino. Tá bom, vamos cavar. Tá bom, vamos cavar. Tá bom. Tá bom, galera. Não tem como, a gente acha muito. Olha só. Uma tampa. Não tem jeito. Faz parte, né? Vamos lá, vamos nessa. É só continuar. É só continuar. É só continuar. Vamos lá, galera. Vamos cavar. meus cento escopo de guerra saiu galera olha uma correntinha é não galera, acho que é uma pulseira tá dura sofrida gente é biju gente, olha como tá sofrida a marizinha já corroeu muito mas eu acho que é uma pulseira que é pequenininha, olha tá dura assim devido ao sal é isso mesmo gente, olha uma pulseira tá valendo não é ouro, não é gold mas é um achado vamos nessa, vamos continuar e aí e aí Só tem um fino, quando é risco ela é sendo fulac, vou cavar, mas está muito fino. Muito fino gente, vamos lá, pelo menos a gente limpa, vamos limpar, ele bateu justamente um sinal fino puxado para alumínio gente, realmente é uma tampa, tampa de alumínio, bebida, vamos nessa, vamos limpar, natureza agradece. Música Agora eu estou batendo um sinal mais ferroso mesmo, pode ser prego, ainda não vou ver. Vamos lá galera, vamos acabar. Música Tá, saiu. Música Me dá uma pena gente, quando eu acho essas coisas, porque a gente que é pai a gente sabe né. Não galera, é um aviãozinho, formato de um carro. Música Olha, a criancinha perdeu. Música 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 Vamos lá, bebê está comigo viu. Música Vamos continuar. Música 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 Tá vendo ela? Saiu! Tá. O pessoal deixa aqui, ó, jangada de pesca, com certeza eles perderam aqui na entrada. Olha galera, chumbada, bonita, bem pesadona. O pessoal aguarda aqui a jangada pessoal, estão entrando os pescadores, aí com certeza quando passaram aqui perderam a chumbada. Bonita. Obelisco. Beleza? Galera, com esse por hoje a gente encerra. Vamos aproveitar agora esse mais maravilhoso que a gente também é filho de Deus. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.